Pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para dar continuidade à gravação do vídeo onde eu falei que iria falar sobre testemunhos forjados. Bom, é claro que não precisa aqui eu falar que os testemunhos, eles são a prova viva de que esse Deus poderoso, ele transforma a vida de todo aquele que usa a sua fé, que de uma forma sincera e verdadeira se voltar para ele. E Deus não precisa de nenhuma ajudinha para que um milagre aconteça. É óbvio que na verdade não seria aí nenhuma tentativa de dar uma ajudinha para Deus, mas de que através de um testemunho forjado algum benefício seja alcançado, algum benefício pessoal seja alcançado. Eu vou dar aqui um exemplo de um acontecimento que se deu aqui na Catedral de Salvador. Isso na época do Bispo Sérgio Correia. Havia ali um pastor chamado João, não me recordo o seu nome, não é João Marcos o nome dele. Esse pastor era o responsável pelo jejum dos impossíveis. Ele fazia os jejum dos impossíveis aos sábados pela manhã. E as reuniões dele aos sábados de manhã, muito cheias, eram reuniões muito cheias. Geralmente ele pegava essas reuniões vazias e essas reuniões enchiam da noite para o dia. O que representava uma arrecadação financeira, um crescimento de arrecadação financeira. Porque é lógico, tem mais pessoas na reunião, então mais recursos são ali angariados. Bem, em uma certa ocasião eu estava ali em casa, eu morava na Catedral da Fé, ali de Salvador, e eu estava assistindo a um programa de televisão, onde ele apresentava esse programa. E de repente eu vi o testemunho de uma senhora que ela estava numa cadeira de rodas, e de repente ela se levantou daquela cadeira de rodas. E ele perguntou para ela, e ele começou a perguntar ali para ela, como é que, para ela contar o testemunho dela. E foi quando ela falou, não, eu vivi dez anos numa cadeira de rodas, dez anos nessa cadeira de rodas, ela falava. E eu estou muito feliz porque hoje eu estou, eu posso andar, eu estou andando. Só que aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque imaginem vocês uma pessoa, ela há dez anos presa numa cadeira de rodas, e de repente o dia em que ela consegue se levantar dali e andar, a alegria dessa pessoa vai ser uma alegria incontrolável. Ela vai chorar de emoção, sabe? Ela vai abraçar o pastor que está ali perto dela, ela vai abraçar o filho ou a filha, a pessoa que estiver ali com ela. Geralmente, ninguém vai de cadeira de rodas sozinha ou sozinho para a igreja, não é verdade? Geralmente vai acompanhado de um familiar, de um parente. E esses detalhes me chamaram a atenção. Essa senhora estava sozinha ali no altar, em nenhum momento foi chamada nenhum familiar dela, tá certo? E ela não expressava no seu semblante nenhuma emoção, nenhuma felicidade suficiente que justificasse que ela estava levantando de uma cadeira de rodas após dez anos. E o que eu fiz, então? Eu fui e eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. E eu, então, desci e reuni todos os auxiliares que trabalhavam naquela reunião, o sábado pela manhã. Eles costumavam trabalhar ali com colete. Então, tinham auxiliares e também tinham membros que eram pegos ali, alguns colaboradores, para ajudar nessa reunião. E eu reuni eles, a sua grande maioria, os que estavam ali, e comecei a perguntar para eles. Sobre aquele testemunho. E eu percebi um silêncio, ninguém falava nada, ninguém dizia nada. E, de repente, eu falei, olha, vocês podem me ocultar. Mas, se eu descobrir, tá? Se eu descobrir alguma verdade que vocês, porventura, estiverem me ocultando, então, as providências que serão tomadas em relação a ele, será tomadas também em relação a todos vocês. Tá? Porque a obra de Deus é uma coisa séria, e não se pode brincar com a obra de Deus. E aí, então, um desses auxiliares se manifestou e disse, e começou a falar. E aí, outro também começou a falar, e outro também começou a falar. Bom, e o que eles disseram? Eles disseram o seguinte, olha, bispo, eles falaram na época, olha, bispo. Na verdade, o pastor João chamou a gente, tá? Mandou que nós pegássemos a cadeira de rodas da própria catedral, porque ali na catedral existem rampas de acesso. E quando chega alguém ali no estacionamento, que tem algum tipo de dificuldade para se locomover, então essa pessoa é colocada nessa cadeira de rodas, que é da igreja, tá? E ela é, então, o familiar, o parente, às vezes até o próprio auxiliar, locomove ela até a nave principal, o salão principal da igreja, para que ela possa ser colocada ali numa poltrona e assistir à reunião. E o que eles me contaram? Que o pastor João mandou que eles pegassem essa cadeira de rodas, porque o que estava acontecendo naquele dia? Os auxiliares não estavam encontrando testemunhos para colocá-la no altar. E aí um desses auxiliares falou assim, olha, ô pastor, o único testemunho que tem aí era uma senhora que era da cadeira de rodas, ela vivia na cadeira de rodas, mas hoje não, ela já está andando normalmente. Hoje ela já está bem, já está curada já há muitos anos. E ele falou, não, 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 peraí. Vocês vão pegá-la, vão colocar na cadeira de rodas aqui da igreja e vão trazê-la aqui para o altar na hora que eu chamar as pessoas que querem o milagre ou que, para receber o milagre, vocês trazem ela empurrando e na hora ela vai se levantar como se tivesse sido curada na hora. Vocês acreditam que isso aconteceu? Pois é, se não acreditam, isso aconteceu, tá? E eu tenho ali os auxiliares daquela época que são testemunhas disso e muitos colaboradores também. Tá certo? Bom, quando eu tomei conhecimento daquilo, diferentemente, até do que uma senhora outro dia comentou em um dos meus vídeos, que eu via as coisas erradas, mas que se eu fiquei lá há tanto tempo é porque eu concordava. Diferentemente do que ela falou, porque essas coisas eu sempre reprovei, combati, lutei contra. Só que, como eu respondi a ela, uma coisa é você não concordar. Tá? Melhor, uma coisa é você concordar e outra coisa, diferente, é você ser obrigado a concordar sobre ameaça de punição. E aí, o que acontece? Eu concordava? Não, eu não concordava. Eu tentava combater aquilo, tentava. Só que eu não era o líder do Estado. A decisão final não era minha. Na verdade, eu nunca fui líder de Estado. O máximo que eu cheguei na hierarquia da Igreja Universal Dando de Deus foi ser o bispo auxiliar de vários Estados. Tá? Mas eu nunca fui líder. Então, a decisão final nunca foi minha. Certo? Então, eu tinha o meu limite de autonomia. O que eu fiz? Após ter apurado aquele acontecimento, eu fui e levei ao bispo Sérgio Correia. Olha, bispo, aconteceu essa e essa situação. O pastor João, ele está forjando os testemunhos na reunião dele do sábado pela manhã. E aí, ele olhou para mim e disse assim, olha, Natan, faz o seguinte, fala para ele não fazer isso mais não. Tá? Porque, diga para ele que se ele fizer, então, que eu vou conversar direitinho com ele. mas, diga para ele não fazer isso mais não. E ali, eu saí dali decepcionado com a atitude do bispo Sérgio Correia. Por que decepcionado? Porque essa atitude é uma atitude para que esse pastor seja tirado do quadro de pastores da igreja. Sabe por quê? Porque ele está mostrando, primeiro, que não crê que Deus pode levantar um paralítico sem precisar da ajuda dele. Ele crê que tem que se forjar um testemunho. Ele está induzindo outros, está formando os outros que estavam ali, os auxiliares, a fazerem a obra assim, errado. Quer dizer, eu me esmerava, lutava para ensinar, para formar ali os auxiliares. e só quem me conhece pode falar, tá? Se você não me conhece, desculpa, mas eu não vou aceitar o seu comentário nem as suas críticas. Você pode até criticar, tá? Mas se você não me conhece, se você não conhecia como eu fazia o trabalho, mas os auxiliares que eu formei sabem como eu os formava. Os obreiros que eu formei sabem como eu os formava. Tá? Eu não aceitava esse tipo de de prática. jamais na igreja. Nem essas e nem outras. Tá? Então, meu trabalho sempre foi um trabalho sério. E ele estava ali ensinando os auxiliares a fazerem isso. Porque os auxiliares estavam ali aprendendo. E ouvindo dele para que se fizesse isso, então ele ia aprender que aquilo ali era normal fazer. Tá certo? E o que que acontece? eu saio dali decepcionado da presença do bispo César de Corrêa porque eu esperava que ele tirasse o pastor João da obra. Exatamente isso. Tirasse do quadro de pastores. Tá? Ou então, se não, se essa decisão fosse uma decisão muito extremista, então que ele tivesse uma punição, tá? Para que ele aprendesse. E que servisse essa punição de modelo para os outros que estavam ali aprendendo errado. Mas sabe o que foi feito com o pastor João? nada. E você pergunta para mim, e o senhor sabe por que não foi feito nada? Sei. Por quê? Porque a reunião de sábado de manhã, antes dele, era uma reunião vazia. E, consequentemente, dava poucas ofertas, ou a receita era pouca. Se tirasse ele dali, a reunião esvaziava e perderia a receita. Então, observem como, com o passar dos anos, o dinheiro passou a ser, em primeiro lugar, prioridade nas decisões da igreja, nos ensinamentos da igreja. Quando eu digo igreja, eu estou falando dos seus líderes. Por quê? Eles é quem tomam as decisões. Eu não era um líder da igreja. Eu era um subordinado. Eu era um bispo, mas eu era um bispo que estava abaixo do bispo principal. Então, não adiantava nada eu apurar, eu combater, se ele não tomava a decisão principal. Está certo? Eu estava até assistindo um vídeo essa semana, na internet. Vocês podem até procurar lá no YouTube que vocês vão encontrar esse vídeo. Onde um pastor, ele foge um testemunho, um pastor da igreja universal, foge um testemunho. Onde ele mostra lá numa bandeja três caveirinhas, três caveirinhas, e a mulher dando o testemunho dizendo o seguinte, olha, a minha filha engravidou dessas três caveirinhas. E eu fiz o parto dessas caveirinhas. Cada parto que, cada caveirinha dessa que eu tirava de dentro dela, ela desmaiava, ficava 20 minutos, depois eu tirava de novo, desmaiava, ficava 20 minutos, depois eu tirei a terceira e ela ficou grávida dessas caveirinhas. E o pastor olha o testemunho dizendo, então ela ficou grávida do diabo. Ela ficou grávida do diabo e mostrando ali aquelas caveirinhas. Só que, no vídeo, a pessoa que faz a denúncia do falso testemunho, a pessoa coloca lá um link onde mostra que essas caveirinhas nada mais eram que chaveirinhos vendidos lá num site do Mercado Livre. Chaveirinhos de... Chaveirinhos de... Chaveirinhos de... do Mercado Livre. Tá? Desculpa aí o barulho aí. Caiu alguma coisa aí. O Joey aqui se assustou. Então, é... Olha a sua situação. Olha a sua situação. Quer dizer, e o pastor viu, tá? O pastor viu e, ao invés de analisar aquele testemunho, sabe? Se é que ele, a exemplo do pastor João, tá? Não forjou o testemunho. Não posso julgar que eu não sei. Esse eu não vi, tá? Do pastor João, eu vi, testemunhei e apurei com testemunhas. Mas no caso desse pastor e das caveirinhas, eu não sei. Só que é triste ver isso, porque Deus não precisa disso. Mas é uma prática, é uma prática também ali, usada por muitos pastores na igreja. Tá? Uma outra prática que existe muito, e eu já vi isso, tá? Por exemplo, uma pessoa está do outro lado da linha, quer ser de um programa de televisão e um programa de rádio da igreja, essa pessoa, muitas das vezes, é uma esposa de pastor, tá? Às vezes, um auxiliar que ajuda aquele determinado pastor aí na reunião, certo? E, o que que acontece? é pedido para que aquela esposa ou aquele auxiliar ligue para o programa dizendo que é um pai de santo, que é uma mãe de santo, e fazendo um desafio com o pastor ou aquele bispo para estar naquela determinada reunião. E ali o pastor faz toda aquela cena dizendo, não, nesse dia vai ter ali um duelo dos deuses e convida todo o povo e a igreja enche naquele dia. Tá? E na verdade, aquela pessoa não comparece, tá certo? Até porque não era, de fato, uma mãe de santo, um pai de santo. O Joe está aqui reclamando. Está reclamando, chateado. Bom, então, não era um pai de santo, não era uma mãe de santo, tá? Quer dizer, era uma esposa, um pastor, se fazendo passar para o pai de santo e para a mãe de santo. Certo? Ora, eu repudio isso eu manifesto aqui o meu repúdio. Por quê? Por quê eu manifesto o meu repúdio? Porque eu iniciei o trabalho de libertação aqui no Estado da Bahia. Quem conhece o meu trabalho sabe disso. O tratamento espiritual de libertação. Uma reunião que eu fazia às sextas-feiras. Certo? Uma reunião que quando eu iniciei, quando me deram ela assim, quando disseram para mim, eu não quero essa reunião. Eu me lembro que um bispo olhou, eu estava lá, eu tinha acabado de chegar ali na catedral, vim do interior, feira de santano, e cheguei ali na catedral e às dez horas da manhã eu estava lá no salão auxiliando esse bispo que na época era o segundo Estado, eu era pastor até então. E ele fez a reunião com sete pessoas. Eu me lembro, quando ele estava fazendo a reunião, uma senhora saiu com a criança, foi no banheiro, tinha um outro ali que também saiu, sei que ficaram três pessoas na reunião e ele fez aquela reunião chateada e quando terminou, eu falei, Natan, pega essa reunião para você. E eu peguei aquela reunião com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que de sete pessoas com um mês depois já haviam mil e trezentas pessoas. Haviam apenas mil e duzentas poltronas na igreja. Isso era ali na São Martim e já haviam mil e trezentas pessoas às dez horas da manhã numa sexta-feira. Isso era algo que nunca havia acontecido antes. E ali nós iniciamos o tratamento espiritual de libertação. Não havia na época sessão de descarrego. Sessão de descarrego vem muito depois. Eu fui o precursor, claro, inspirado por Deus. A obra que faz é Deus, o trabalho é dele. Então na época eu era o instrumento de Deus. E ele me usava porque ele queria. Deus usa quem quer. não é a quem merece, não é a quem é bom, não é a quem é capaz, não. Ele usa o que ele quer. E Deus sabe os motivos dele. E quem somos nós para questionar? Eu só sei que na época aconteceu isso, nem eu sabia, tá? Nem eu sabia como é que aquilo tudo estava acontecendo. Eu só sei que ali sim eu fazia um programa de rádio das oito às dez da manhã e quem acompanhava sabe disso, onde as pessoas ligavam de verdade para o programa e ligavam manifestadas do outro lado e elas não só ligavam manifestadas mas chegavam ali na igreja manifestadas. Às vezes eu ia fazer reunião às dez horas às oito às dez horas da manhã e iniciava um programa às oito da manhã tá? A pessoa ligava ali e manifestava no ar e aquele o mal que estava ali na vida da pessoa dizia não, eu vou estar aí e a pessoa ia pegavam manifestada e quando eu subia no altar que pegava no microfone que dava um bom dia a pessoa já com os olhos só aparecia a parte branca dos olhos da pessoa com as mãos os punhos cerrados já ia pra cima de mim eu tenho aqui uma marca aqui no meu punho não vai dar pra ver mas aqui assim eu tenho uma marca pouco escura porque na época o altar o tapete era de um carpete de nário feito assim de nário e eu caí ali e isso aqui meio que queimou no carpete ali do altar com essa pessoa que já veio manifestada só foi pegar o microfone ela saiu lá de trás dizendo não, eu vim então havia um trabalho sério ela fez um trabalho sério não era essa palhaçada que estava querendo ser feita e que infelizmente os líderes responsáveis não tomavam as providências cabíveis e necessárias lastimável triste o declínio a decadência tá do trabalho da igreja universal do reino de Deus no próximo vídeo eu volto falando mais acerca do que vi e do que eu vivi tá pessoal é a minha vida é a minha história foi a minha vivência tá certo se isso incomoda ou está incomodando alguém eu peço que não assistam mais os vídeos é simples que não tenham acesso as minhas redes sociais ao meu facebook se incomoda me deleta tá certo mas eu vou continuar falando custa o que custar e doa a quem doer tá bom clica aqui embaixo tem um link aqui de acesso para um vídeo eu aqui em cima tá certo para ter acesso ao próximo vídeo e saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão